Quando batem as seis horas De joelhos sobre o chão O sertanejo reza a sua oração Ave Maria Mãe de Deus Jesus Nos dê força e coragem Pra carregar a nossa cruz Pra carregar a nossa cruz Lindíssima canção, Joelma Pra começar nessa quarta Mariana Nosso bom dia é evangelizar Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Volta nela, volta no refrão Lindíssima E vai rezando Quarta Mariana Ave Maria Nos dê força, Mãe Com a sua intercessão Mãe de Deus Jesus E toma pela mão Mãe do céu Mãe de Deus Mãe de Jesus Nos dê força E coragem Pra carregar Pra carregar A nossa cruz Que coisa linda Bom dia, Joelma Como é que você está? Bom dia Tudo bem? Estou bem, graças a Deus Hoje, ótimo Graças ao bom Deus Hoje é quarta Mariana E vamos falar, claro De mamãe do céu Já começamos cantando A presença materna De Nossa Senhora Mas hoje é um dia Muito propício Porque é dia do anjo Da guarda E ela foi visitada Pelo anjo Arcanjo Gabriel E ela que recebeu O mensageiro de Deus E Nossa Senhora Também é esse anjo Que Deus manda Pra vida da igreja Pra nos cuidar De todo mal Boa quarta Mariana Pra você, Joelma Tem visita especial Hoje por aqui Eu estou bem feliz Ah, daqui a pouco Quero Quem, quem? Vamos ver se dá pra ver agora Olha o nosso visitante Eu quero chegar aqui Bom, sótinho Bom dia, meu filho Como é que você está? Bom dia, meu Francisco Tudo bom, o senhor? Está tudo bem? Estou ótimo Graças a Deus Recebendo sua visita aqui Mais feliz ainda Porque hoje é dia Do anjo da guarda Né, Manzotinho? Com certeza Um dia muito especial Vamos trazer Várias curiosidades Pro povo que está em casa Que quer conhecer um pouco mais Sobre o seu anjo da guarda Bacana demais Eu sei que você tem história Com o anjinho da guarda Eu sei que você reza Pro anjo da guarda Vamos partilhar Com a criançada especialmente Mas com todos nós Porque todos Quando se fala do anjo da guarda Manzotinho Todos nós A gente vira um pouco mais Vira um pouco criança também Né? Porque a gente sente A proteção Cuidado de Deus Ontem era dia Daquele anjo Santa Teresinha Que ela se sentia Assim uma criança Pequena E cuidada por Deus Assim também nós Quando falamos dos anjos da guarda Né, Manzotinho? E o anjo da guarda Acompanha a gente Pela vida inteira Viu? Tem adulto aí Que pensa que Chega uma parte da vida Que o anjo desiste Viu? Ah, não desiste Porque é tanto bebido Para resolver E anjo da guarda Não é coisa só das crianças não Mas é claro Especialmente das crianças Porque Jesus fala no evangelho Os anjos das crianças Vigiam dia e noite Diante da face de Deus Prepara suas histórias Por aí Pode deixar Daqui a pouco A gente bate um papo legal Por aqui Joelma volta nesse refrão Porque hoje é dia dela Mamãe do céu Nos abençoando por aqui Com a benção dos anjos da guarda Quarta Mariana Dia dos santos anjos Mãe de Deus Manda teus anjos, Senhor Nos dê força e coragem Pra carregar a nossa cruz E falando em cruz Continue olhando pra cruz do Senhor Levante sua mão direita Como um compromisso Um pacto Que a gente renova Todas as manhãs aqui A renúncia ao mal A Satanás E suas obras e seduções A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebes tu mesmo Do teu veneno Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém São Bento Nosso intercessor São Pio de Pietreuzina Nós estamos na Quarta Mariana Com a intercessão de Nossa Senhora Mas aqui juntinho Com São Pio Que você está vendo E São Francisco de Assis Estamos chegando O dia de São Francisco Gente Do padrinho Do nosso padroeiro Patrono do Bandia Evangelizar Preparando também Porque amanhã Atenção gente Vou preparando aqui Amanhã A gente começa Também a novena Em todo o Brasil De Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Com a intercessão deles Pedindo bênçãos e graças Nesse mês especial de outubro Mês das missões Pedimos a intercessão De São Francisco de Assis Senhor Fazei de mim O instrumento de vossa paz Onde houver ódio Senhor Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó Mestre Fazei que eu procure Mais consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido Amar Que ser amado Pois é dando Que se recebe Perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Amém Ó luz Do Senhor Que vem sobre a terra Inunda meu ser Permanece em nós A tradição de rezar com os mantras Muito bonita O mantra Oração que você vai repetindo E aquilo vai entrando No ritmo da sua respiração Vai entrando na veia espiritual Como esse por exemplo Inunda meu ser Permanece em nós Para confirmar a terceira vez Me dê e confirma Ó luz Ó luz Do Senhor Que vem sobre a terra Inunda meu ser Permanece em nós Dessa maneira suave Como a gente começou também Com aquela música linda De Nossa Senhora Agora com esse mantra Você está inspirada hoje Dona Joelma Que é isso? Levando a gente a rezar por aqui Hoje é dia Dos anjos do Senhor Atenção Galo Joaquim Bom dia menino Bom dia Galo Joaquim Você reza para o seu anjo Galo Joaquim Eu tenho certeza Sente a presença do anjinho Da guarda por aí Acompanhando a gente Todos os dias Hoje é dia do anjo da guarda Dois de outubro Ah Vamos confiar na presença E intercessão dos anjos Dia do anjo da guarda Aqueles seres mensageiros de Deus A palavra ângelos Ângelos significa isso Mensageiro de Deus Portador de uma graça De uma bênção Deles não emana graça nenhuma A graça vem de Deus A bênção vem de Deus Mas os anjos são portadores Dessa graça E portanto Eu e você Podemos ser anjos também E receber e perceber Os anjos que passam Pela nossa vida Alguns de carne e osso Outros são seres espirituais Mesmo que Deus envia No momento de oração No momento de dificuldade No momento de alegria também Manda teus anjos Senhor Esse é o tema Do nosso programa de hoje Por isso Por isso O nosso texto está aberto Aqui ó Livro do Êxodo Capítulo 23 Versículos de 20 a 23 Vai falar de um anjo De carne e osso Você presta atenção Porque tem os anjos Seres espirituais E tem também os anjos Como nós Né? Aí a gente tem as duas Interpretações Desse termo Porque literalmente Significa portador De uma graça Mensageiro de uma graça Mensageiro de Deus Aquele que traz Bençãos para nós Êxodo 23 Vai falar de um anjo Eu vou daqui a pouco Trazer o texto Para nossa reflexão Hoje também é Dia Internacional Da Não Violência Dia Internacional Da Não Violência Minha gente Ah Levanta essa mão Aí Levanta a bandeira branca Levanta a bandeira da paz Nada de violência Vamos cá Porque a violência É uma coisa É um instinto Interior Se a gente estimular Violência Dentro da gente Vai só crescer Mas você levanta A bandeira branca E nada de estimular A violência Que já é um instinto Meio que natural Depois do pecado original Mas a gente controla Pela graça de Deus Violência não Dia do Opa Pera aí Dia Do quadro complementar De oficiais Eu vou explicar É aqueles que desejam Ingressar Como oficiais Da carreira No exército brasileiro É o quadro complementar Galo Joaquim Você sabia? Quadro complementar De oficiais Eu não sabia Que tinha o dia Do quadro complementar De oficiais E que Deus abençoe O povo que está ali Na expectativa De um plano de carreira Também no exército Atenção Hoje é aniversário De Porto Velho Em Rondônia Parabéns Porto Velho A capital de Rondônia 110 anos Aniversário também De Óbidos Mas não é Em Portugal Não Galo Joaquim É Óbidos aqui No estado do Pará Aqui no Brasil Olha que linda Óbidos Completando 327 anos Parabéns Óbidos Também aniversário De Bonito E é Bonito Esse tal de Bonito Bonito no Mato Grosso do Sul Completando 76 anos E nós aqui Da Evangelizar Desejamos muito amor e paz Desejamos muito amor e paz Parabéns Parabéns Juntos Evangelizamos Parabéns Ellen 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 Que é da nossa rádio Evangelizar Né Galo Joaquim Já figurou aqui também Nos nossos programas da TV Evangelizar Mais uma vez Nós aqui da Evangelizar Te desejamos Ellen Muito amor e paz Parabéns Parabéns Juntos Evangelizamos Parabéns Com certeza Começo de mês Vem cá Vem comigo aqui Começo de mês Sempre a gente abre com oportunidades Eu não sei se está no jeito aí diretor Se tiver a gente já vai agora Porque se não daqui a pouco a gente vai Mas só avisando Tem o feirão do emprego Aqui no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe E de Jesus a Santa Chagas Se tiver no jeito a gente já vai Conversar daqui a pouco Com o Lucas Marconsoni Lucas Marconsoni Está por aí Está lá esperando a galera chegar Começando Vem cá Vem cá Lucas fala comigo meu amigo Começo de mês chegando A gente sempre tem essa boa notícia aqui É a fé Que a gente professa e exerce todos os dias aqui A missão, a evangelização Mas transformada também Em ação Em favor do povo Oportunidades de trabalho, emprego São José Providenciai Como é que está o clima aí do feirão de emprego Lucas Marconsoni Bom dia O clima padre é de muita esperança Expectativa de começar o ano O mês na verdade aí Com um emprego né Estamos aqui ó Com uma fichinha que o pessoal preenche Um pré-cadrasto ali Que o pessoal vai preenchendo E daí vai para uma entrevista rapidamente ali E já sai daqui empregado Eu conversei agora há pouco com o Gabriel De 18 anos Que saiu daqui já empregado Padre Ele tinha esse sonho De ter o primeiro emprego E já saiu com o primeiro emprego Aqui do feirão de empregabilidade Da obra evangelizar E estou aqui com uma outra candidata Que também está aí Tentando uma vaga Se recolocar no mercado de trabalho Já trabalhou né O Sr. Rebeca está me contando E agora veio buscar uma nova oportunidade Bom dia Bom dia Eu já trabalhei mesmo Já fiquei na área de telemarketing E aí agora eu estou buscando novamente Porque é algo que eu já tenho experiência Então acredito que seja mais fácil para mim E tem fé Tem esperança E vai conseguir a vaga hoje Tem Bacana Olha aí Padre São muitas pessoas como a Rebeca Que tem essa história Que tem já experiência E quem não tem experiência Também pode vir aqui No feirão de empregabilidade Da obra evangelizar O pessoal senta aqui Preenche a ficha Depois vai para uma pré-entrevista Aqui com o pessoal E sai daqui já Quem sabe com o emprego Estou aqui com a Juliane Gonçalves Padre Que é responsável pelo setor de projetos sociais A Ju Ela Que organiza Junto com a equipe dela Que organiza Esses ferões de empregabilidade E diversas ações aqui da obra evangelizar Quantas vagas nós temos hoje disponível Para o pessoal aqui de Curitiba E região metropolitana Ju Muito bom dia Bom dia Padre Bom dia a todos Hoje nós estamos ofertando Mais de 1300 vagas São 5 agências de recursos humanos Aqui participando E claro Essa quantidade de vaga Possibilita uma diversidade grande De perfis aí dos trabalhadores Então são pessoas que já tem uma vasta experiência No mercado de trabalho Aqueles que estão em busca do primeiro emprego Uma grande oportunidade E claro Não podemos deixar de estar Nossa parceria Aí com o Senac Paraná E também com a Facop Ofertando diversos cursos de qualificação profissional Bacana E o pessoal Como eu já falei Não precisa ter experiência Né Ju? Isso mesmo Essa quantidade de vagas Permite que tenham vagas De diferentes perfis Então a gente vai contemplar aí Todo tipo de perfil de trabalhador Hoje aqui Bacana Até que horas fica aqui o Feirão No Amfiteatro da Obra Evangelizada? Nós estaremos aqui Até as 4 da tarde Importante trazer toda a documentação pessoal Carteira de trabalho digital Se tiver E também Claro O currículo atualizado Porque facilita o trabalho Dos recrutadores Bacana Então é isso padre Olha só Fica aqui Na frente do Terminal Guadalupe O pessoal vem aqui Faz aquela fichinha Que eu mostrei ali No início do nosso link E já faz essa pré-entrevista E quem sabe Sai daqui Já com o emprego Sai daqui trabalhando Porque é muito importante A questão do emprego Manter a família Ter um salário ali Para gastar no fim do mês Né padre É muito importante E essa ação Que a Obra Evangelizar Faz assim Faz a diferença na vida De muitas pessoas Pais de família Jovens Que estão começando No mercado de trabalho Padre Bacana demais Lucas Obrigado por esse registro Isso gente Tem gente de alegria gente Você viu A nossa entrevistada Já estava sentadinha lá Fazendo já o seu O seu apontamento ali A sua indicação O seu cadastro Completando o cadastro E tal Então Bacana Mil e tantas vagas Olha que legal Obrigado Por essas empresas Agências parceiras Parabéns A esse setor Da nossa Associação Evangelizar É preciso Que promove É promoção humana Isso aqui gente A dignidade O trabalho Não é castigo Você sabe disso Trabalho é fonte De bênção De dignidade E de paz Joelma Bom dia Manzotinho Bom dia Galo Joaquim Eita nóis Estamos todo mundo aqui Hoje que legal A Silmara está dizendo Bom dia Padre Francisco Manzotinho Joelma Com essa voz aí Linda né Joelma Ela tem né É verdade É verdade Silmara Que Deus preserve Que Deus preserve sempre Esse dom aí lindo De cantar Abençoando o dia Abençoado o dia Para todos vocês O fã clube Da Joelma Por aqui né Joelma Que legal Maria de Nazaré Torres também Bom dia Padre Francisco Proteção divina Para minha família A minha filha Meu neto Que moram em Fortaleza Amém A Maria de Nazaré Torres está conosco Cleonice Cruz Está dizendo amém A Maria do Carmo Também Está dando bom dia A Terezinha e Jaci Sacom Está dizendo aqui Santos anjos Protegei-nos É isso mesmo Cirlei Rossato também Bom dia Padre Francisco Sua benção Bom dia Joelma E a todos da obra Evangelizar Cascavel Paraná Peço aos anjos da guarda Que proteja Toda a minha família Amém É muita gente Quem chegou agora 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 A Priscila Fogaça de Assis Bom dia Padre Manda um abraço Para o meu pai Osório Que adora o Senhor Um abraço Osório Deus abençoe A Elma Ribeiro Está dando bom dia Para o Galo Joaquim A Guta chegou Por aqui também Padre Francisco A sua benção Que turma maravilhosa Hoje com o Senhor Joelma Galo Joaquim Manzotinha É nóis Eita nóis Manda o seu comentário Também por aqui No facebook.com Barra tv evangelizar oficial Liga para a gente Também no 0800 410 6060 E você deixa O seu pedido de oração Vai rezando com a gente Eu peguei a ficha Mas vou deixar Porque agora é hora Do nosso café Joelma Me ajuda aí Eu gosto Pega essa caneca Poderosíssima aí Do Jesus da Santa Chagas Chique maravilhosa Mas é claro Eu adoro essa caneca Essa caneca linda Essa de São Bento Ô Manzotinha Depois a gente leva Um suquinho para você E alguma coisa Tá certinho Tá gostoso hein Olha o brinde E homenagem A visita do Manzotinha Por aqui Ontem inclusive Foi dia internacional do café É ontem foi Foi mesmo Bem lembrado Foi dia internacional do café A gente celebra Celebrando por aqui Vamos cantando Manzotinha Vamos cantando aí Joelma Teu corpo é um templo escondido Teu coração é um altar Poste escolhida para as alegrias Do Espírito Poste considerada Digna de entrar E vamos visitar a cidade Aniversariante de hoje Bonito Bonito no Mato Grosso do Sul Mas é bonito o tal do bonito Galo Joaquim Mas é muito lindo A linda bonito com a gente Pedido a benção De Dom Gilberto de Moura Bispo de Jardim No Mato Grosso do Sul Vai cantando Joelma O santo do santo Maria Maria, Maria, nós te saudamos, oh mãe, oh Santa Maria. Com imagens de floresta no Paraná, no interior do Paraná, no morte do Paraná. Canal 31.1, Galo Joaquim, olha aí. Pedindo a bênção de Dom Frei Severino Clasen, arcebispo de Maringá. Onde está a floresta? Cadê a floresta? Ah, tem vegetação lá. Bem-aventurada, todos te proclamaram, tu és pra sempre bendita, mãe da nossa geração. Bem-aventurada, todos te proclamaram, tu és pra sempre bendita, mãe da nossa geração. Maria, Maria, nós te saudamos, oh mãe, oh Santa Maria. Bom demais, saudamos com essa música alegre, que música alegre, boa, bonita. Eu não conhecia essa música, né, Joel? Você me ensinando, todo programa você ensina, pelo menos umas duas aqui que eu não conheço. Essa é da Ziza. É? Ziza Fernandes, mas Otinho você conhecia essa? Conheci, já ouvi a Joelma cantar várias vezes. Ó, mas você é especialista, menino? Você escuta e conhece manja demais de música? Ziza Fernandes? Essa é boa, Ziza Fernandes. É muito linda, meu, gostei demais. Volta um trechinho nela, vai homenagear a Nossa Senhora, a Mãe do Céu, vai lá. Maria, Maria, nós te saudamos, oh mãe, a Santa Maria, a Santa Maria, a Santa Maria. Maria que foi visitada pelos anjos, hoje é dia dos santos anjos, os anjos da guarda. Nesse dia dos santos anjos do Senhor, nós vamos falar sobre como começou esta festa, essa memória dedicada aos anjos da guarda. Na verdade, a devoção aos anjos é muito antiga, vem do Antigo Testamento também, né gente? Vem do Antigo Testamento, os santos anjos, é anterior inclusive a devoção aos santos, de modo especial na Idade Média, o termo anjo indica uma criatura celeste bem próxima de Deus e bem próxima de nós, ou seja, os nossos mensageiros, entre nós e Deus existem os anjos. E você conhece o anjo da guarda, você sabe, você já é devoto, desde criança aprendeu a ser devoto. Vamos fazer uma coisa? Eu vou sentar aqui para a gente conhecer junto um pouquinho mais da devoção, da festa, dos inícios da festa do anjo da guarda. Roda o VT. A palavra anjo significa enviado, mensageiro divino. Muitas vezes encontramos as manifestações dos anjos como missionários de Deus, e por isso podemos ler no Salmo 91. Pois ele encarregará seus anjos de guardar-te em todos os teus caminhos. A devoção aos anjos é muito antiga, ganhando maior vigor na Idade Média. Foi nesta época que surgiu a ideia de representá-los com asas. Desde a infância, os cristãos são convidados a rezar aos anjos da guarda, costume que levam para a vida adulta. Nos atos dos apóstolos e nos escritos de São Bernardo, São Tomás de Aquino e outros doutores da igreja, encontramos testemunhos que nos motivam a confiar na proteção dos santos anjos. Em um dos seus textos, São Francisco de Sales esclarece que a tarefa dos anjos é levar as nossas orações à bondade misericordiosa do Altíssimo e de nos informar se elas foram atendidas. Assim sendo, as graças que recebemos nos são dadas por Deus, e os mensageiros destas graças são os anjos. A celebração especialmente dedicada aos anjos da guarda começou na Espanha no final do ano 400, propagando-se por toda a Europa em poucos séculos. No dia 2 de outubro, foi fixado em 1670 pelo Papa Clemente X, na intenção de toda a igreja recordar e agradecer aos santos anjos. Está aí um pouco dessa história que remonta ao Antigo Testamento. Olha, só para você ter uma ideia, só no Antigo Testamento, mais de 300 vezes são citados os anjos. Anjos, algumas vezes citados como seres espirituais, algumas vezes como pessoas, Ciro, rei da Pérsia, é falado de anjo, Moisés é chamado de anjo, a gente vai entender como que às vezes algumas pessoas de Carlios são chamadas também de anjo. No Novo Testamento, 175 vezes no Novo Testamento é citada. As funções atribuídas pelo anjo são essas na Sagrada Escritura. Então, acompanhar o ser humano no caminho do bem e oferecer a oração do povo, a prece e o clamor do povo até Deus e trazer do céu também bênçãos para o povo de Deus. São mensageiros portadores das coisas boas de Deus. Peça ao seu anjo da guarda que te acompanhe, que esteja com você, te guardando em todos os momentos, em todos os perigos especialmente. Manda os teus anjos, Senhor, para nos guardar, nos proteger de todo o mal, para nos livrar. Mas agora, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pode fazer isso, Senhor. Ah, eu quero falar com o Senhor, seu manzotinho. Eu sei que você é devoto do anjo da guarda, eu sei que você tem história boa com anjo, me conta. Com certeza, tem assim. Antes de contar já uma história, quero aproveitar para mandar um beijo aqui, falei com a Joelma, mandar um beijo para a Sara, filha da Joelma. Um grande beijo, eu sei que ela reza sempre a oração do anjo da guarda. Então, beijar o Sara, valeu. A Sara recebendo o nosso beijo, não é, manzotinho? Que legal. Com certeza, mas eu tenho uma história mesmo. Porque assim, eu estou sempre ali brincando lá no parque, lá perto de casa. Aí esse dia, eu estava balançando no balanço que tem na árvore lá, uma árvore gigante. Quando eu senti, parece que tinha uma mão invisível me segurando, Padre. Olha só. Uma proteção. E aí esses dias também, eu vi um cachorrinho perdido na rua, e eu senti assim, ah, vou ajudar, né? Eu já ajudei o saci, posso ajudar outros cachorros também. E aí eu peguei, dei água, dei comida para ele, e procurei pelo dono até que eu encontrei. Olha só. Quer dizer, você foi um anjo para aquele cachorrinho. Exatamente. Você sentiu também essa mão, ó, apareceu minha mão aqui só, ó aquilo, a mão de Deus. Que era de Deus, não era do Padre Francisco, mas aquela mão divina, te segurando, quer dizer, aí é uma função espiritual do anjo. E também você foi um anjo, e eu tenho certeza que na sua vida, por exemplo, os professores, não são anjos que Deus coloca às vezes na vida da gente? Não, com certeza. Papai e mamãe, não são anjos que Deus coloca para nos guardar? A gente chama até a mãe de anjo, né? Mãe anjo, pai anjo. Verdade. É verdade. Eu só sabia também que, uma coisa que eu não sabia que eu acabei descobrindo, toda nação, todo o país, também tem um anjo da guarda, o senhor sabia? Verdade, eu não sabia dessa, não. O Brasil é o arcanjo Rafael, que intercedeu pelo povo durante a revolução lá de 1930. Olha só, eu não sabia dessa. Ele segura numa mão, tem uma imagem, que ele segura numa mão uma cruz, e na outra a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Olha que ícone lindo, será onde é que está isso? Eu vou pesquisar, eu vou pesquisar, onde é que fica esse ícone, será, hein? A pintura original, vou dar uma pesquisada, olha que lindo, o arcanjo Rafael, é isso? Segurando a cruz, tem o peixe, o peixe, o peixe lá do livro de Tobias, o símbolo do arcanjo Rafael, que é cura, Deus cura, cura de Deus, e segurando Nossa Senhora Aparecida. Olha que lindo, gente. Olha o manto dele, parece até a rede, né? Até a rede, que dos pescadores lá de... É verdade. Exatamente, tem a ver, tem a ver com Nossa Senhora Aparecida também, porque tem a história do peixe de Tobias, né? Mas o arcanjo Rafael, ele ligou com Nossa Senhora Aparecida, pescada também com os peixes, né? Com os pescadores lá no Rio Paraíba do Sul. Olha que legal, não sabia dessa, Manzotinho. Manzotinho é cultura. Manzotinho é cultura, e cultura religiosa, e cultura espiritual também. Manzotinho, prepara mais uma daquelas, uma história boa aí, para daqui a pouco a gente voltar a papiar mais. Deixa comigo, ó. Porque agora é a Palavra de Deus. É um momento importante, né? E é o seguinte, a gente vai falar de um texto da Palavra, em que um homem, Moisés, é chamado de anjo. Joelma, tem um refrãozinho para a gente preparar o coração aí para a Palavra? Porque a gente mergulha diretamente na Palavra de Deus. Vai cantando e vai preparando o seu coração para a Palavra de Deus. Que ela entre em sua alma e penetre o sentimento. E eu já estou com a mão aqui na Palavra de Deus. Êxodo capítulo 23. Versículos de 20 a 23. Êxodo 23, 20 a 23. Vai falar que Deus envia o seu anjo. Vamos entender quem é esse anjo? O Êxodo 20. Começando no versículo 23. Porque o meu anjo, no 20 melhor, está aqui, vou enviar um anjo adiante de ti, para te proteger do caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Estará de sobreaviso. Quer dizer, estará sempre atento. Você já viu falar na pessoa que trabalha de sobreaviso? O funcionário que trabalha de sobreaviso, por exemplo, aquele que tem alguma função, que ele vai para casa, mas fica com o celular ligado. Fica de sobreaviso. Se precisar dele, chamam a qualquer momento. E é essa imagem, essa palavra, esse termo que aqui fala sobre os anjos. Ele vai estar de sobreaviso. Estará de sobreaviso em sua presença. E ouve o que ele te diz. Não lhe resistas. Pois ele não te perdoaria tua falta. Porque meu nome está nele. Mas se lhe obedeceres pontualmente. Se fizeres tudo o que eu disser. Serei o inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. E agora vem. Porque meu anjo marchará adiante de ti. E te conduzirá entre os amorreus, os hititas, os ferezeus, os cananeus, os eveus, os jebuseus. Que exterminarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha gente, esse texto, na verdade, é o contexto da libertação do povo do Egito. Êxodo capítulo 12, fala da Páscoa. Da libertação do povo do Egito. Aqui no capítulo 20, faz uma narrativa de como isso acontece. Acontece por meio do poder de Deus, claro. Por meio de uma intervenção direta de Deus. E a liturgia celebra isso sempre. Pode prestar atenção. A liturgia, a nossa missa. Ela sempre faz memória dos eventos históricos salvíficos. Das intervenções. Eu vou colocar intervenção entre aspas. Porque a história é de Deus. Ele não está interferindo em nada. Não é uma intervenção. A história é dele. Mas a gente diz assim. A gente está nesse mundo. E de vez em quando Deus intervém. Com a sua mão poderosa. Com o seu poder. Com a sua graça sobre a nossa vida. E se você pegar a Bíblia, o Livro Santo. Você vai ver muitas e muitas vezes. Em que Deus intervém diretamente. Deus é o Deus Emmanuel. Deus não é aquele Deus. Que está lá sentado. No trono celeste. Ou olhando para a gente. Esperando que a gente caia. Para nos fritar de repente. Não é aquele Deus que está lá assistindo. Que a gente se debata por aqui. E se vire nos trinta. E se resolva a gente mesmo sozinho. Não. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele Deus que é Emmanuel. Deus conosco. Que caminha com a gente. Que vai com o povo escravo para o Egito. Vai para a Babilônia. E resgata o seu povo. Ele joga o jogo com a gente. Ele não deu o pontapé inicial. E subiu para a tribuna de honra para assistir o jogo. Não, não. Ele é Emmanuel. Ele é Deus conosco. Ele caminha ao nosso lado. Ele participa da nossa história. Ele joga com a gente. Ele joga com a gente. Ele vem. Intervém. E esse episódio narrado no texto de hoje. Tem imagem de Moisés. Moisés. O grande Moisés. Anjo que Deus enviou. Para libertar o seu povo. Moisés. Que Deus enviou e deu por meio das suas mãos as tábuas da lei e os dez mandamentos. Nesse texto ele é também chamado de anjo. Deus intervém poderosamente. Mas age por meio de pessoas. Deus poderia resolver tudo sozinho. Ele é Deus. Mas ele em geral precisa de pessoas. Precisa de instrumentos. Precisa nada. Ele quer precisar. Ele quer contar com alguém que deu o seu sim. E ele chama alguns deles de anjos. Como esse cara aí. Moisés. O grande Moisés. Libertador do povo. Quem libertou foi Moisés? Foi nada. Foi Deus. Mas foi por meio da intervenção. Do papel que exerceu Moisés na vida do seu povo. Por isso ele é chamado de anjo. Deus enviou os seus anjos tantas vezes. Seres espirituais. Enviou também homens de carne e osso. Como Moisés e como tantos. E como eu e você que podemos ser anjos. Na vida das pessoas. Portanto o Senhor manda os teus anjos no nosso caminho também. Manda anjos espirituais. Seres espirituais que sempre nos veem lembrar da tua presença. Lembrar do teu amor. Lembrar que o Senhor é Emmanuel. Lembrar que o Senhor é Deus conosco. Lembrar que o Senhor nos abandona. Levar nossa oração até os céus. Trazer dos céus bênçãos para nós. Manda os teus anjos Senhor. Seres espirituais. Mas ajude-nos também Senhor. A enxergar aqueles anjos de carne e osso. E que as vezes até colocam o dedo na nossa ferida. Que nos questionam. Que nos fazem uma correção fraterna com a gente. Nos orientam no caminho. Que as vezes até chato incomoda a gente. Mas são profetas. Que são anjos que Deus envia. Para nos conduzir também. Para trazer mensagens de Deus. Mensagens de conversão. Mensagens de alegria. De bênção. De salvação. Vai cantando agora. Aclamando. Com esta oração do Santo Anjo. Que você já sabe rezar. Meu zeloso guardador. O Senhor confiou a tis. Anjo da guarda. O meu cuidado. Se a ti me confiou. Arcanjo Rafael que protege o Brasil. Anjo da guarda que acompanha a vida de cada um de nós. A piedade divina. A piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa. Sempre me rege, sempre me guarda, sempre me governa, me ilumina, sempre amém. Sempre me rege, sempre me guarda, sempre me governa, me ilumina, sempre amém. Que legal. Joelma, enquanto você cantava, enquanto a gente rezava, estava aparecendo aquela tarja. Ajude a manter esse programa no ar. Apareceu também o QR Code. Lembrando que a TV Evangelizar é também este anjo e a gente tem toda a alegria, é uma honra para a gente. Muitas vezes ser um anjo que traz mensagens de Deus para você. Está aparecendo aqui, no cantinho da sua tela. Esse QR Code aqui. Você pode fazer sua doação a qualquer momento. Começando o mês, torne-se um associado nesse mês. Nesse dia do anjo da guarda, você toma essa decisão de ser um associado da obra Evangelizar. De vez em quando aparece, a gente não comenta toda vez que aparece, mas você sabe. Quando aparecia esse QR Code aqui. É a ocasião de você, na área de Pix do seu celular, fazer sua doação e ajudar. Faça com que essa transmissão, esse programa e tantos outros, chegue a mais lugares. Chegue a mais lares. Transforme tantos corações. Porque evangelizar é preciso. E juntos, evangelizamos mais. Nós queremos evangelizar. Ser anjos, continuar a ser anjos. Que levam a palavra de Deus. Solta a voz. Evangelizar é preciso. Evangelizar. Evangelizar é preciso. Evangelizar. Evangelizar é preciso. E juntos evangelizamos mais. Faz uma coisa. Diretor, agora, nesse momento, pensamento do dia, vamos inspirar o nosso povo nesse dia dos anjos. A frase de um autor desconhecido, mas que vai falar também dos anjos. Se as circunstâncias da vida te desviarem de sua escolha, então as circunstâncias se chamam anjos da guarda. Anjos da guarda. Você gostou dessa, Manzotinho? Essa foi boa demais. Essa foi linda. Se as circunstâncias da vida te desviarem de sua escolha, então as circunstâncias, o quê? As circunstâncias se chamam anjos da guarda. Ah, tá certo. Veja, até circunstâncias da vida podem ser anjos também da guarda que nos conduzem. Manzotinho, vamos cantando, vamos para o intervalo agora? Vamos que vamos. Daqui a pouco a gente volta com mais papo bom aqui com o Manzotinho. Eita. Solta a voz, Joel. Manda teus anjos. Canta junto, Manzotinho, vai lá. E abençoa todos que esperam em vós. Vamos aí, tô cantando, Manzotinho. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos sobre nós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. E pelo aplicativo da TV Evangelista. Que lindo, Cabo Frio. Galo Joaquim, dá uma olhada. Vamos para o intervalo cantando, a gente volta já, rapidinho. Meu coração tem sede do meu Criador. Barracão de zinco sem telhado. Imagens de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, Galo Joaquim. Olha aí. Pedindo a bênção do meu grande amigo, Dom José Carlos de Souza Campos, arcebispo de Montes Claros. Lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada, alvorecer, sinfonia de patais, anunciando anoitecer. E o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece. Nossa, linda, gente. Ave Maria. Maravilhosa. Ave Maria. O Manzotinho, você viu que a Joelma não sabe brincar, né? Ela não sabe de leve. Ela não sabe brincar com a gente. Ela vai... Música linda, viu, João? Que música linda. Que interpretação, parabéns. Eu tô aqui. Vamos aplaudir nós dois aqui, o Galo Joaquim também. Aplaudindo a Joelma, maravilhosa. Só poder buscar meu queixo que tá no chão. Segurando o queixo por aqui. Você sabe que ela falou do fim do dia, o morro canta. Já deu quase vontade de chegar ao fim do dia pra cantar essa Ave Maria com a Joelma. Com certeza, né? Coisa maravilhosa. Daqui a pouco vamos rezar a oração do Anjinho da Guarda, hein? Certo, certo. Tem um recadinho também que eu vou aproveitar depois. Tá bom, prepara aí, viu, Manzotinho. Daqui a pouco a gente dá sequência por aqui. Ô, gente. Atenção. Atenção, Manzotinho. Atenção, Galo Joaquim. Ah, meu povo. Vamos conferir o varal de notícias da Igreja do Nosso Brasil. Eventos pelo Brasil. Roda a vinheta. Vai lá. E hoje começa, gente, o módulo Atos dos Apóstolos e Cartas Paulinas na Escola de Teologia para Leigos na Arquidiocese de Londrina. E você pode conhecer mais sobre as Sagradas Escrituras e sobre a liturgia católica. Toda segunda-feira, às 19h30. Lá, um novo módulo começando hoje, hein, gente? Lá em Londrina. Bacana demais. Arquidiocese de Teresina, no Piauí. Chegou a 18ª edição da Festa de Nossa Senhora Aparecida. A peregrinação começa amanhã e a festa oficial é no dia 12 de outubro, você sabe. Amanhã começa a novembro, Nossa Senhora Aparecida, em todo o Brasil. E lá na Arquidiocese de Teresina, no Piauí, não vai ser diferente. Dia de Nossa Senhora Aparecida tem a festa, a santa missa e procissão. Povo do Piauí, povo de Teresina, você não pode perder. No dia 3 de outubro também, olha aí, Dom Edmilson celebrará seu centenário de vida. Cem anos desse bom pastor da nossa igreja. Olha que legal. Vamos já mandando os parabéns para o Dom Edmilson, Galo Joaquim. Cem anos, amanhã, então, dia de celebrar os cem anos de Dom Edmilson. A celebração acontece no Santuário Arquidiocesano de Adoração, em Fortaleza. Na programação aberta ao público, consta uma celebração eucarística, e às 18 horas, presidida por Dom Gregório Paixão e outros bispos que vão concelebrar também. Sacerdotes, fiéis, uma multidão celebrando cem anos de Dom Edmilson. Todos convidados a participar deste momento de gratidão pela sua vida e a sua missão. E também no dia 3, atenção, começa a novena de Nossa Senhora Aparecida na cidade de Loanda, no Paraná. Haverá missas aí todas as noites, a celebração de vários padres, bispos também. O bispo de Paranavaí, Dom Mário Spak, vai presidir também uma das celebrações. É lá em Loanda, na diocese de Paranavaí. Com o tema em sinodalidade, caminhemos juntos com Maria Santíssima Paróquia Nossa Senhora do Rosário, realiza mais uma festividade na comunidade, em honra à sua padroeira. Participe dos dias 4 até o 13 de outubro, na matriz Nossa Senhora do Rosário, em Igarassu, na Grande Recife, lá em Pernambuco. A Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro promoverá, no dia 5 de outubro, das 8 até as 17, sábado, portanto, o seu primeiro congresso missionário teme-se. A missão da igreja, no atual contexto sociocultural da cidade do Rio de Janeiro, hein? São convidados todos os agentes de pastorais, os membros de movimentos, consagrados e consagradas, das novas comunidades, lideranças das diversas paróquias da Arquidiocese, de São Sebastião do Rio de Janeiro. Você que é do Rio, não fique de fora. Lembrando que você pode divulgar o seu evento aqui, no nosso Varal de Notícias da Igreja do Brasil, aqui no nosso Bom Dia Evangelizar, no Eventos pelo Brasil. Manda pelo Facebook, no chat de conversas, manda no direct do Instagram, manda também pelo WhatsApp, no 41-321-6060, manda para a gente, que a gente vai ter o maior prazer de divulgar o seu evento aqui, no Bom Dia Evangelizar. Gente, vem cá, começando mais um mês, terminou um mês há pouco, e eu quero receber aqui agora, ah, meu caro Samuel, não estou errando o seu nome não, Samuel? O Samuel, bom dia Samuel, bem-vindo. Bom dia Padre. Alegria, você veio aqui dar boas notícias para nós, eu espero que sejam ótimas, ótimas notícias. Primeiro que nós conquistamos a terra prometida, nesse mês, foi um anúncio incrível, maravilhoso, durante a festa da Santa Chagas, Padre Reginaldo deu essa notícia maravilhosa, que alegrou o coração de todos, aí, imagens da terra prometida, foi com a ajuda do nosso povo, não foi Samuel, é o povo que fielmente contribui com a associação evangelizar. Isso mesmo, graças ao seu sim, graças a você aceitar esse chamado como associado, faz crescer a obra, a palavra de Deus, é evangelizadora, mais ainda nas suas terras e também na sua cidade, na sua comunidade. Olha gente, ali, essas imagens que você viu, da terra prometida, vai caber muita gente ali, vai ter muita gente ali, eventos incríveis, Galo Joaquim vai ser maravilhoso, nós conseguimos fazer a programação com mais conforto, acomodar mais as pessoas, gente, só um aviso, não tem nada construído, primeiro que o Padre Reginaldo falou muito claro, tem que terminar de pagar ainda, né, a gente tem que terminar de, a conquista a gente já chegou, mas tem que terminar essa conquista, e é fundamental, Samuel, que o povo continue sendo um associado fiel, e aqueles que não são associados, pode fazer sua doação extra, pode fazer sua doação espontânea, e pode se tornar também um associado da obra evangelizar, por vários meios, vai no site, vai nos aplicativos, a importância então, bom, você trouxe aqui os mimos, a gente prometeu, prometeu tem que cumprir, a gente vai distribuir agora dois mimos, para o povo que fez a sua contribuição durante esse mês, quanto que a gente atingiu da meta esse mês de setembro, mês passado? Esse mês atingimos 85% da meta. 85%! Vamos aplaudir minha gente! É, é para comemorar, mas claro, ficamos aí na faixa amarela, né? Ficamos no amarelo ainda, mas a gente vai, no mês que vem, agora em outubro a gente vai bater uns 110% ou 120%, aí compensa os 85%, né? Com certeza, é importante que o povo continue colaborando conosco. Qual a importância do povo nos ajudar, Samuel? Porque tem muita coisa, são cinco, eu já até perdi a conta, mas são cinquenta e tantos programas na grade da programação da TV evangelizar, 24 horas por dia evangelizando, tem ação social, a gente acabou de ver o butirão, o feirão da empregabilidade, tem a caridade acontecendo, tem tanta coisa boa acontecendo, vamos fazer um apelo aí para o povo continuar mantendo a TV evangelizar no ar, por exemplo, evangelizando, faz um convite aí, você que é dos bastidores aí, Samuel. É, isso mesmo, eu convido a você, né, que já ajuda a obra, também possa espalhar esse convite que um dia você foi chamado a ser um associado, para que também o sinal do satélite da TV evangelizar possa chegar a mais lugares, a mais cidades, a mais estados, nós precisamos espalhar a palavra de Deus, assim como o Papa Francisco nos convida a igreja em saída, nós convidamos você também a espalhar esse amor de Deus através daqui, da obra evangelizar é preciso. Você já parou para pensar que uma contribuição sua, pode fazer com que uma antena seja instalada, um transmissor seja instalado, que chegue o sinal em mais uma cidade, por exemplo, como chegamos aí no mês passado, 7 de setembro, no Rio de Janeiro, a gente vai ampliando. Vamos fazer o seguinte, sem mais delongas, o povo está ansioso. Vamos fazer agora então a escolha de quem vai levar o primeiro mimo. Posso anunciar? Posso anunciar? Pode. O QR Code está aparecendo enquanto isso, você faz sua doação, e vamos anunciar quem vai levar, entre os que contribuíram, o primeiro mimo que a gente prometeu e vai cumprir. Vai lá! Eita, nós! Rosângela Afonso dos Santos, é isso? Confirma para mim aí, Samuel, é isso mesmo? De onde? Isso mesmo, Rosângela Afonso Santos, de Divinópolis, Minas Gerais. O final do telefone é 8559. Bacana demais, parabéns, Rosângela, Deus te abençoe. Obrigado ao povo de Minas Gerais inteira, que contribuiu, e sempre grande audiência da TV Evangelizar. Olha gente, esse mimo a Rosângela vai levar, mostra aí, que é lindo demais. É um texto exclusivo, com uma imagem de São Pio de Pietreutina. Nós concluímos o ano de São Pio, começou o ano da mamãe do céu, Nossa Senhora do Carmo, a madrinha da obra Evangelizar. E, eu sei que o povo está querendo, está ansioso, mais um mimo agora, mais um terço desse, que a gente vai sortear agora. Anuncia aí, atenção, quem será o próximo que vai levar esse mimo? Vai lá! Maria do Socorro Alcântara Santos, ela é de Campina Grande, da Paraíba. O final do telefone é 9889. Bacana Campina Grande, o Nordeste com a gente, Paraíba, a todos os estados do Nordeste, grande audiência também da TV Evangelizar. Muito obrigado a você que contribuiu, fica o desafio. Será que esse mês agora, no começo do mês que vem, a gente volta anunciando o 100% que a gente atingiu? Se Deus quiser. 110, passando, cobrindo um pouco esses 15% que ficaram para trás? Amém, se Deus quiser. Eu espero por você então, espero por você, com boas notícias sempre aí. Deus abençoe, continue ajudando-nos a evangelizar. Evangelizar é preciso, e juntos evangelizamos mais. Obrigado Samuel, volte sempre. Evangelizar, evangelizar é preciso, evangelizar. Bom demais gente, que Deus abençoe o povo que nos ajuda sempre a evangelizar, manter de pé, esta obra de Deus, evangelizando. Olha que legal, último recado de hoje minha gente, traga o seu pet, o seu bichinho, o seu animalzinho de estimação, é a benção dos animais, na sexta-feira, dia 4 de outubro, dia de São Francisco, uma da tarde em diante, de uma da tarde até as sete da noite, de 13 horas até as 19 horas. Os sacerdotes estarão na rua do Santuário, Nossa Senhora de Guadalupe, e Jesus da Santa Chagas, abençoando os animais e seus tutores. Não deixe de participar, sexta-feira a partir de uma da tarde, pessoal de ONGs, de pet shops, medicina veterinária, pessoal que cuida de animais, venha participar desta benção que vai ser muito especial. Atenção meu povo, atenção meu povo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos lá, Tinho. Vou aproveitar, vou trazer o saci nessa benção dos animais aí. Você vai trazer o saci? Vou trazer. Ah, então tem que trazer mesmo. Fala com a minha mãe, a gente vem junto e tá tudo certo. Ô, Manzotinho, tá quase terminando o nosso bom dia. Mas é tempo, a criançada tá esperando pra rezar com você e comigo a oração do anjinho da guarda. Com certeza. Como é que foi? Inclusive, desde já, já quero dar um recado que é o seguinte, quem quiser conhecer mais sobre a oração do anjo da guarda, é só acessar lá, Instagram, arroba a turma do Manzotinho, que eu deixei a oração postada lá, hein? Pra todo mundo. Olha que legal, Instagram, arroba a turma do Manzotinho. Pra conhecer mais sobre a oração do anjinho da guarda. E agora, junto com a criançada que reza com a gente. Mas com os grandinhos também que se fazem criança agora. E rezam com muita... Junte as mãozinhas, igual a gente junta com as crianças. Faz assim. Vai lá, Manzotinho, vamos rezar junto com o nosso povo. Vamos lá. Santo anjo do Senhor, meu celoso guardador, Se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Eu senti a presença do anjo de Deus hoje em você, meu caro Manzotinho. Eita, eu também no Senhor, obrigado pelo convite, viu? Obrigado por ser esse anjo que veio nos visitar hoje. Sempre uma alegria estar aqui, poder ver você, Joelma. Coisa boa. E volta sempre, menino. Você é sempre bem-vindo. Valeu, Galo Joaquim. Galo Joaquim, sempre que o Manzotinho vem, é uma alegria muito grande, muito especial. Quero agradecer também a Joelma, que está por aqui. Joelma, muito obrigado. Deus te abençoe. E daqui, de junto com o nosso povo, pertinho de Mamãe do Céu, na Quarta Mariana, com essa turminha nossa hoje aqui. Hoje a gente fez parte da turma do Manzotinho aqui também. A gente quer abençoar o nosso povo. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos anjos da guarda, desce e permaneça sobre você, seu lar, sua família, seu trabalho, sua missão. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Vai cantando com a Joelma. Deus abençoe o seu dia. Seja um dia de muita bênção. Para que eu possa te guardar. Ser teu anjo protetor. Te velar e te cuidar. Quando eu precisei. Pois tua vida em mim. Deus permita-me ser teu anjo aqui. Obrigado a você que esteve conosco. Vamos visitar agora Sobral. Sobral no Ceará. A Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Canal 45.1. Pedido a bênção de Dom José Luiz Vasconcelos. Bispo de Sobral. Ao Manjo. É isso aí, Galo Joaquim. Obrigado, Manzotinho. Obrigado, Joelma. Bom dia, minha gente. Vai começar com a palavra. Frei Wilson está chegando aí. Obrigado. Obrigado.